Ó Deus, louvado seja o Teu nome, Senhor, o nosso desejo maior é de cada dia Te conhecer e que a cada dia, Senhor, nós possamos nos quebrantar diante do Teu grande senhorio, do Teu grande poder, majestade, autoridade, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos aplaudir o Senhor, porque Ele é digno disso. Aleluia! Que a graça e a paz do Senhor continuem conosco. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez, estamos diante do Senhor para adorar, para ministrar e sermos ministrados pelo Santo Espírito de Deus em nossos corações e que nós possamos realmente nos quebrantar, porque nós somos a geração eleita, o sacerdócio e o santo. Nós somos a geração de adoradores do Senhor. Aleluia! Aleluia! Que não passe de nós, Teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não passe de nós, o Teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós. Que realice o Teu Espírito, que tudo o que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós. Geração, que vá avante e venha sobre nós. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós. Que não seja preciso que se levante uma vez mais, venha sobre nós. Que não passe de nós O Teu Espírito E todo o que bandido a nós Venha se convir Que não seja preciso Que se levante outra geração Que vá avante Venha sobre nós E realize o Teu querer Geração de adoradores Geração de adoradores Queremos ser sacerdócio e santo Pra Te oferecer o perfeito louvor E em nossas vidas O Teu querer Geração de adoradores Queremos ser sacerdócio e santo Pra Te oferecer o perfeito louvor Em nossas vidas Geração de adoradores 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 Nós devemos viver constantemente Em santidade E estarmos preparados Para a grande vinda do Senhor Nós não sabemos o dia Nem a hora Mas que esse dia Não nos pegue Desapercebido Que nós possamos estar vigilantes Em todo o tempo Que nós possamos estar Continuar Preparados Aleluia Aleluia Eu estou preparado Com os olhos no ar Com os pés sobre a rocha Com as mãos no arado Eu estou preparado Submissão, cabeça Obrigado ao povo Em serviço e amor Já estou preparado Pois eu não sei o dia Nem sei a hora Em que vem meu Senhor Já estou preparado Aleluia Para a vinda de Cristo Certamente Ele vem Estou preparado Estou preparado Eu estou preparado Não amando o mundo Não tomando sua forma Não amando os prazeres Eu estou Eu estou preparado Eu estou preparado Eu estou preparado Para a vinda de Cristo Certamente Ele vem Certamente Ele vem Ele vem Já estou preparado Já estou preparado Já estou preparado Eu estou preparado Eu estou preparado Ele vem Eu estou preparado Eu estou preparado Ele vem Certamente Ele vem Aleluia Certamente Ele vem Neste cedo Ele vem Em Ti, Senhor, está o nosso descanso Aleluia Em Ti, Senhor, nós nos abrigamos Porque a Tua destra tem nos sustentado A cada dia, Senhor Cobre-me Com Tua Senhor Com poder Vem me esconder, Senhor Se o trovão e o mar Cheguendo vem Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És bem Descansai Pois sempre És bem Minha Segura em Ti Sabe Sabe Que Cristo Fim Estás Se o trovão e o mar Cheguendo Vem 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 Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Tu também És rei Descansarei Pois sempre Que o trovão e o mar Cheguendo Que o trovão e o mar Quero A tempestade voarei, sobre as águas tu também és rei, e descançarei, pois serei rei, descançarei. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus diz, os jovens se cansarão e se fatigam, os morsos de exausto caem, mas o que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha força, o meu Deus em quem confio. Aleluia, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e a verdade conhecerão e as libertará. Comprim-me com tuas mãos, Com o tempo, vem me esconder, Senhor. Sinto o trovão e o mar seguendo o pé, Sobre a tempestade eu volarei, Sobre as águas tu também és rei, Descançarei meus discípulos, Se o trovão e o mar seguendo o pé, Sobre a tempestade eu volarei, Sobre as águas tu também és rei, Descançarei meus discípulos, Aleluia! Aplausos 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 Aplausos